E o Edson Funk, o brabo Eu nunca imaginei sofrer daquele jeito Oh mãe Foi na vida bandida Entrei, não vi saída Vivi uma amargura Desnorteado, baleado, quase vi a morte Tava jurado, rastejando Mano, eu tive sorte Naquele instante disse adeus Me dê mais uma chance Eu nunca mais mexo com drogas Nem mexo com gangue Não usarei mais minhas mãos Pra praticar o mal Jogado a lista pra morrer Eu já tava tão mal Samu demora, mas alguém me leva pro hospital Samu demora, mas alguém me leva pro hospital Maravilhoso e Deus tremendo me livrou, enfim Eu estou vivo cá, cumpri tudo o que prometi Perdoa mãe e pai E pai, o crime eu não voltarei Eu estava no abismo E fui resgatado por Deus Perdoa mãe, perdoa mãe, perdoa mãe E pai, o crime eu não voltarei Eu estava no abismo E fui resgatado por Deus Eu nunca imaginei sofrer daquele jeito Oh mãe, foi na vida bandida Entrei, não vi saída Vivi uma amargura Desnorteado, baleado, quase vi a morte Tava jurado, rastejando Mano, eu tive sorte Naquele instante disse adeus Me dê mais uma chance Eu nunca mais mexo com drogas Nem mexo com gangue Não usarei mais minhas mãos Pra praticar o mal Jogado a lista pra morrer Eu já tava tão mal Samu demora, mas alguém me leva pro hospital Samu demora, mas alguém me leva pro hospital Maravilhoso e Deus tremendo me livrou, enfim Eu estou vivo cá, cumpri tudo o que prometi Maravilhoso e Deus tremendo me livrou, enfim Eu estou vivo cá, cumpri tudo o que prometi Perdoa mãe E pai, do crime eu não voltarei Eu estava no abismo E fui resgatado por Deus Perdoa mãe Perdoa mãe E pai, do crime eu não voltarei Eu estava no abismo E fui resgatado por Deus Eu estava no abismo E fui resgatado por Deus E fui resgatado por Deus E fui resgatado por Deus Obrigado.